Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos de volta com Oxenor Included dessa vez com um vídeo curto diferente mas não menos importante né venho aqui hoje humildemente lhes apresentar o mod que foi criado pelo nosso querido membro aí do canal o Mauro Júnior né eu comentei algum tempo atrás durante a série do verão está chegando que seria interessante se tivesse um mod né que os duplicantes é conseguissem construir as coisas com o material que estava ali no chão mesmo né o mais próximo o possível né e ele foi lá meteu a cara e fez o novo mod tá então eu venho trazer esse vídeo aqui né para apresentar o mod para vocês né na maneira como está no momento e claro pedir para vocês para que todos vão até lá na oficina da sim que já está disponível vou deixar o link aí na descrição tá já tá tudo certinho tá tudo no esquema peço humildemente para que vocês vão até lá favoritem o mod dele vamos jogar esse mod lá para cima lá vamos jogar esse mod lá para cima né quem quiser até pode premiar ele eu premiei ele lá com o máximo que dava que era 2400 pontos porque realmente ele foi ele foi além né ele não ele foi fez negócio bem feitinho tá então vamos lá vou mostrar para vocês como é que o mod funciona o nome do mod chama-se Closes material ou seja né o material mais próximo né o que estiver mais próximo né ele já fez tanto em português quanto inglês mas se você for lá para baixar e a sua Steam for em português vai estar tudo em português para você como é que funciona esse mod deixa eu só desligar o modo Deus aqui deixa eu ver se eu desliguei eu desliguei como é que funciona esse mod ele funciona da seguinte maneira é suponhamos que você tá lá construindo né e aí eles os duplicantes vão lá e abrem né para os dois lados aqui e aí eles estão indo atrás de de abrir espaço né aí você pega e fala assim caramba preciso construir minha escada aqui para ter acesso a outros locais já já vou mostrar de uma maneira mais específica para vocês então só eu quero mostrar aqui o a grosso modo como o mod funciona aí você fala assim bom vou construir uma escada aqui de ponta a ponta né como é que o jogo funciona você tem que clicar na escada e você tem que escolher o material né que nem no caso aqui nós temos arenito disponível porém o Mauro ele criou aqui um elemento mais próximo é o nome do elemento que ele deu elemento mais próximo tá você seleciona esse elemento mais próximo e você cria uma blueprints lá criou uma blueprints os duplicantes eles não vão fazer nada tá só criado tá é só um projeto se você quiser você pode fazer isso também por exemplo um bloco só vem aqui e fala assim ó faz essa área aqui também certo com blocos não vai acontecer nada porque porque ele criou um botãozinho aqui embaixo aqui ó que é esse essa xícara Zinho aqui que é para para definir quando é para procurar o material mais próximo então você pode usar o mod dele né esse elemento mais próximo também para criar blueprints a lá tá vendo ela só criou eles não vão fazer nada porque esse elemento não existe no jogo não nunca vai encontrar ele no chão não sei que você usa o debug né você usar o debug você consegue fazer é esse material existir mas no caso do jogo normal então que você tem que fazer para que eles comecem a construir com o material mais próximo você clica aqui na uma xícara e bimba fala assim pode construir e aí eles vão começar a ir atrás do material mais próximo que no caso aqui é o arenito tá conforme eles fossem avançando aqui se tivesse outros materiais eles iam pegando o material que está mais próximo do duplicante para que ele construa para que ele construa com aquele material desde que seja possível tá uma hora ainda tá fazendo alguns ajustes e tal tem muita coisa para ver né porque não é tão simples assim ele me falou que o jogo tem 43 layers diferentes então são 43 verificações que são feitas em cada célula né para que as coisas aconteçam então ele teve que ir com calma ele tá indo na mãe mas precisamos ajudar o Mauro a deixar esse mod cada vez melhor tá então deixe suas sugestões para ele lá na Steam aqui nos comentários não aqui nos comentários você pode só agradecer ele mas lá deixe lá suas sugestões assim fala que você tá achando do mod fala que ele poderia fazer para melhorar tá porque o cara ele foi realmente além daí aqui a gente não precisa se preocupar mais eles vão começar a ir atrás do material mais próximo que nem aqui como aqui tava arenito já o único material disponível ele marcou como mais próximo mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira diferente agora como esse mod funciona bom olha aí que interessante eu criei uma uma situação aqui de teste para que vocês entendam como funciona o mod de fato né aqui eu coloquei em modo de elemento mais próximo né blocos tá canos normais tubos normais é canos adiabáticos cano radiadores tubos radiadores escadas tá eu coloquei basicamente aí o que tem só não coloquei trilhos eles porque eu ia precisar da habilidade especial lá para os duplicantes para eles construírem trilhos tá mas funciona com os trilhos também tá então o que que eu vou fazer agora agora eu vou liberar né a construção com o modzinho aqui e aí que que tem no chão ó não é que eu liberar vai mudar ó lá mudou eles já começam já se movimentar o que que vai mudar no chão aqui eu deixei vários tipos de materiais espalhados tá e vocês vão reparar que as construções elas vão começar acelerar o jogo aqui aí no modo debug reparem que eles vão pegar o material que tá mais próximo realmente vão começar a construção eles não vão ficar buscando material de uma ponta até a outra o jogo já definiu já o mod já definiu qual que é o material que eles vão ir atrás eles já estão construindo rapidinho eles fazem a a construção vocês vão reparar que na parte superior aqui ó os blocos ó já tem bloco de granito já tem bloco de obsidiana bloco de cerâmica aqui no canto tem bloco de arenito e é dessa maneira que vai acontecer vai acontecer na sua base então quando você esticar aquele cano gigante de ponta a ponta e você quiser que os duplicantes construam rapidamente o cano e não importa o tipo de material a tá só para lembrar tá você não é obrigado a usar o tempo inteiro se você quiser escolher o material específico você pode escolher tá mas se você deixar o elemento mais próximo aqui marcado você vai ter que passar a xícara né pelo menos por enquanto até o Mauro definir uma outra maneira de ser feito para que seja construído com o material mais próximo tá se você não passar a xícara não vai acontecer tá vai ficar como blueprint na tela tá então vocês reparem aí ó que em vez de ficar aquele monte de duplicante correndo do lado para o outro buscando procurando material para construir aqui no caso eles estão vindo para cá para pegar material porque o granito é o mais próximo de tudo aqui mesmo tá não deixei nenhum outro tipo de material aqui para vocês verem como eles não vão atrás de outro material bruto tem mais para cá tipo cerâmica arenito rocha ígnea obsidiana tá eles já estão pegando o granito aqui estão construindo então daqui para cá vai ser tudo granito praticamente nessa área aqui vai ser tudo obsidiana nessa área vai ser tudo cerâmica aqui vai ser rocha ígnea e aqui vai ser tudo arenito e os metais a mesma coisa tá eles vão pegando o material mais próximo de metal que nem aqui no caso é o cano radiador de alumínio se eu puxar para cá já é de ferro ó se eu vier puxando para cá já é aço lá já que já tá feito de aço aqui já é ouro tem mais algum aqui aço de novo alumínio de novo porque eu fui mudando aqui já cobalto tá vendo então realmente tá funcionando tá coisinha linda de papai como eu costumo dizer tá muito bem feita muito bacana o Mauro aí realmente estourou né então aproveito de novo né para reforçar e solicitar que todos eu digo todos tá é a primeira vez que eu faço isso no canal todos tá cliquem no link aí na descrição vão até lá no mod do Mauro tá favoritem o mod dele e se caso puderem premiem o mod dele tá porque realmente isso aqui vai ajudar muito na sua base tá você pode até falar assim a Marcelo mas isso aí não vai mudar nada se você pensa dessa forma você tá pensando errado tá vai ajudar sim tá principalmente com projetos que atravessam o mapa que você tem que ficar escolhendo o elemento às vezes você faz um negócio de uma coisa só e aí o duplicante você tem que buscar material lá do outro lado porque você tá atravessando um bioma que não tem aquele material tá então isso aqui vai ajudar bastante vai fazer com que você explore o mapa muito mais rapidamente eu vou demonstrar aqui para vocês algumas particularidades do mod aproveitar aqui o Nicolas e o Otávio então aqui embaixo ver como é que tá a rotina deles tá só para trabalho né tá beleza ó tem alguns detalhes aqui do mod que são o seguinte se você colocar é para construir canos tubos e trilhos qualquer um deles que sejam com o material mais próximo os duplicantes vão assumir já com uma tarefa de escavação lá cano aqui agora tubo é de material mais próximo tá e trilhos os trilhos eles não vão conseguir construir mas eles escavam mesmo assim e trilhos tá essas atividades eles já encaram como escavação o Mauro falou que é a própria lógica do jogo que já funciona dessa forma tá então não e aquele tem material mais próximo eu devo ter utilizado o debug aqui em algum lugar é aqui ó tem material mais próximo aqui dentro desses locais aqui então eles vão chegar a construir algumas coisinhas assim deixa eu acelerar o jogo aqui mas é porque eu usei o debug aqui antes tá reparem que eles estão escavando mas eles não vão construir porque tá pedindo um elemento mais próximo reparem que aqui foi construído com elemento mais próximo que sem querer eu deixei no mapa tá só porque os blocos olha lá os blocos eu colocar de elemento mais próximo pela própria lógica do jogo eles não vão escavar eles vão aguardar realmente que eu determine um material para essa construção tá isso é do jogo tá o Mauro falou que ele não tem como resolver esse problema da escavação automático mas por enquanto ele não tem como resolver esse problema tá então para continuar essa construção aqui que tem que fazer tem que passar a xícara passando a xícara eles vão pegar o material mais próximo e vão começar a construção construções que o duplicante não consegue fazer que os duplicantes não consegue fazer não impedem eles de escavar para construir e de fazer a entrega do material tá que nem por exemplo aqui em cima eu vou jogar aqui o pobre aqui no chão tá para que eles consigam utilizar o cobre tá vendo lá eles começam a pegar o material agora e fazer a construção tá essa desligada que dá aqui tá é só visual conforme eles forem construindo vai ser ligado automático tá esse bugzinho aqui é só visual Mauro também avisou que teria isso no jogo tá essa aí são só algumas particularidades técnicas do do próprio jogo tá não não tem nada a ver com mod o Mauro falou que por enquanto ele não tem como resolver isso bom galera eu ia finalizar aqui o vídeo né mas o Mauro entrou em contato aqui comigo logo antes de eu começar a renderizar o vídeo para avisar que tinha algumas configurações possíveis agora para serem feitas aqui na parte de opções do mod tá eu vou mostrar elas aqui para vocês agora tá aqui tá são essas três opções aqui que o Mauro colocou essa primeira aqui é a ver o material 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 closest né ela é mais uma tecnicalidade para não mostrar né como disponível o material de construção tá porém se você utiliza o mod que eu tô utilizando na série que é o plane building without material né que aquele que você consegue fazer as construções mesmo não tendo material né a blueprints fica lá não adianta nada você desmarcar isso daqui tá mas se caso você não use você desmarcar isso aqui é o material nunca vai ficar disponível para construção tá isso aqui é essa primeira essa primeira opção essa segunda aqui ela é muito interessante tá ela é é a opção que vai fazer fazer você conseguir voltar a usar né o mod de blueprints para poder ficar trocando blueprints com seus amigos aí né porque qualquer maior problema o cara fazer uma blueprint da hora tal não sei o que aí você ia e tentava colar ela na sua base que que acontecia você não tinha o material é ou era o ferro ou era o alumínio ou era feita de obsidiana e você não tinha tal então isso aqui vai acabar com esse problema tá isso aqui vai fazer com que deixar essa opção selecionada faz com que a canequinha lá ela troque automaticamente para o material mais próximo qualquer blueprint tá então se você tiver colada lá uma blueprint que ela é de rocha ígnea para ser construída e você não tiver ela no mapa você passa a sua ferramenta ela vai buscar o material mais próximo seja granito obsidiana arenito seja o que for tá então essa opção aqui é bem interessante para você colar blueprints que você pegou de outro lugar né que outra pessoa fez não no seu mapa e essa última opção aqui automático é exatamente o que eu estava comentando agora pouco tá que caso você não queira é deixar uma um modo de planejamento né um modo de blueprints para você depois passar a sua ferramenta é você deixa essa opção no automático isso vai fazer com como que o mod automaticamente selecione o material mais próximo tá essa opção aqui é para isso se você quiser planejar suas construções você tira essa opção se você não quiser planejar você fala não não quero planejar eu quero que ele já pegue o material mais próximo e vai fazendo aí você deixa essa daqui selecionada tá no caso para mim as três deixar selecionada ótimo vou mostrar isso aqui agora é de maneira prática no jogo com uma das blueprints que eu tenho salvo aqui das inúmeras vamos lá bom então vamos lá situação é a seguinte né você chegou lá no planeta lá e você derrubou um monte de material já e aí você quer colocar lá por exemplo aquela base que eu construí lá acho que umas duas séries atrás né eu já tenho ela aqui em algum lugar deixa eu ver aqui o use blueprints eu posso cá ela aqui aqui ó essa daqui por exemplo é uma delas né eu acho que eu tinha outras e aí você clica aqui para construir ela só que quando você clica para construir ela olha aí o que acontece ó tá vendo ela utiliza rocha ígnea rocha ígnea de fundo tá vendo tem um monte de coisas aqui que eu não tenho disponíveis aqui para construir essa essa bagaça que inclusive metais né e minério de metais que eu utilizei nessa blueprint aqui que não tem disponível no mapa para construir até soltar pausa que ela tá vendo não vão construir nada então com a ferramenta quer dizer eles vão pegar aqui já o plástico e as coisas que tem aqui para construir né mas agora com essa ferramenta do Mauro a gente vem até aqui agora certo e passa a canequinha na essa blueprint dessa forma ele vai atualizar automaticamente todos os materiais e vamos acelerar o jogo começa a construção tranquilamente com os materiais mais próximos e voa lá isso é para quem não tinha entendido até o momento para que exatamente esse mod serve tá basicamente vai facilitar muito a inserção de novas blueprints na base de vocês tá e também vai facilitar muito é a exploração do mapa olha eu digo mais para vocês em isso aqui deveria ser Vanilla tá isso deveria ser Vanilla e o resultado fica mais ou menos esse aqui né todas as coisas sendo executadas né com os materiais disponíveis mais próximos e você precisa fazer apenas pequenos ajustes agora né porque as coisas realmente acontecem como deveriam só mais ficar desfazendo a blueprint fazendo de novo mano é outro outro nível isso aqui está um nível acima esse mod em termos de qualidade de vida tá isso é um mod de qualidade de vida mecanicamente ele não altera nada no jogo os materiais estão ali não tem nada demais tá ele é um mod de qualidade de vida beleza galera tá dado o recado vídeo curto rápido sucinto mostrando como mod funciona como imagina fazer isso aqui que eu fiz aqui agora com os materiais todos espalhados aqui em cima que a zona que esse duplicante não ia fazer na e tirando que eu ia ter que escolher os materiais corretos né para ser feito esse detalhezinho aí também né então vídeozinho curto rápido né ajudem o Mauro vai lá no mod dele favorita tá vamos jogar esse mod para ser bom pois mod 5 estrela tá compartilha já coloca na 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 suas coleções de mod eu já coloquei na minha tá na base do verão está chegando já tá na minha lista tá o mod já tá testado por enquanto eu não tive problema nenhum tá não tive creche não tive nada mas se tiver dá um toque para o Mauro que ele mano cara é top ele resolve rapidão tá inclusive ele eu encontrei um problema logo que eu estarei avisei ele ele já rapidão atualizou o mod já tá tudo ok já tá tudo funcionando beleza muito obrigado galera ajudeu Mauro link na descrição quero todo mundo lá em a gente tá atualmente com quase 14 mil inscritos tá então tem que ter no mínimo no mínimo umas mil pessoas indo lá no mod do cara favoritar né vamos lá beleza muito obrigado galera gente se vê no próximo vídeo valeu falou